Alô minha galera, bom dia para todos vocês, olha aqui ó, eu e minha figura, Christian, e hoje nós vamos de volta para a minha terra De volta para a minha terra, é verdade Nós vamos meus amigos, hoje nós vamos fazer, começar a levar de volta a mudança da oficina Que vocês viram em um vídeo passado, eu trazendo para cá, agora vocês vão ver, eu levando para lá É isso aí, eu vou mostrar, não vou levar tudo, levar só para começar, nós vamos ir levando de pouquinho É, não precisa levar tudo da carreira, até porque o carro não cabe Até porque o carro não cabe Agora eu vou pedir também, antes que nós bote a mão na massa, dá aquele like para nós Joinha rochedo Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ajudar esse canal É isso aí Faça o comentário, compartilha e vamos embora Vamos trabalhar Vamos trabalhar, eu vou mostrar para vocês aqui o que nós vamos levar, é só o básico dessa vez Só para começar, depois nós aí, quando vim para cá de novo, nós vamos trabalhar Cada vez que for, leva um ampardinho Vamos trabalhar um ampardinho, daqui a pouco o carro você não está cheio É Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai levar hoje, vou virar a câmera para mostrar para vocês Vamos lá Meio hora falando, o telefone desligado Eu estava dizendo que 90% do que a gente trabalha é com esse produto aqui Fio de cobre Fio de cobre Esmaltado Faltado É isso aí 90% da profissão é isso aqui É Então, aqui é uma partezinha que compramos para começar Que isso aqui é muito dinheiro para investir Isso aqui é pouca coisa, isso aqui não dá nem para comer Dá não, dá não Compramos só porque Só para ter alguma coisa Mas é muito dinheiro investido para você começar Se for dizer assim, eu vou começar a comprar fio para trabalhar um mês A gente não tem condições É, então nós vamos começar com esse pouquinho Mas olha como é bonitinho Não é? Que negocinho bonitinho Olha, mais bonitinho ainda é esse banco Eu pedi só a gota para levar esse banco Para a Palmeira dos Entes, mas Dorme livre Esse aqui? Esse aqui não Agora está todo desse jeito, meus amigos Eita, mas está feio Mas é porque a cachorra está dormindo em cima Por causa da chuva É Eu boto aqui Eu boto papelão Eu boto Eu boto papelão para ela Eu boto pano por cima Mas ela acostumou já com o meu banco É E ela só dorme aqui no banco Não vai ter nada não Depois de só dar uma limpada e Quando passar essa chuva A gente dá uma lixada e dá outra invernizada Mas eu não dou não, ninguém não Não dou não Não dou não Não, não, não Vai levando outro Vai levando outro Vamos para lá Vamos mostrar Vamos para lá Eu quando eu cheguei Eu estava em cima dos carros Essa besteirinha Diga a Vem Maria Está disposto para trabalhar mesmo? Olha aqui Vamos levando essa aqui Olha A besteirinha da Da grossura da chapa Olha Ele botou sozinho Vamos levando essa besteirinha aqui de banco Para nós colocar para os clientes sentar É E vamos Vou mostrar aqui o que a gente vai levar Vamos levar Mais Mais É Levamos o fio Levar os bancos E aqui principalmente Eu vou levar a bancada Essa bancadazinha velha Faz outra Faça não Essa bancadazinha velha Foi quando eu vim de Recife Há 23 anos atrás Está aguentando bater Até o dia que Deus quiser Com certeza A bicha é boa Foi todo recurso que eu vim de Recife Vim liso Eu mesmo fiz E até agora está caia Meu filho caia Aí vamos levar essa bancada Vamos levar umas coisas que eu estou separando aqui Separando Esmeril Esmeril Os motores que nós já vamos fazer lá É E é isso aí Vamos carregar agora né Christian Aquela prensa ali também Sim sim Aquela prensa aqui Eu fiz aqui para nós tirar nossos As peças É E vamos botar no carro E daqui a pouquinho a gente mostra como ficou E eu encerro esse vídeo Descarregando lá no Palmeira É lá no Palmeira É isso aí Galera Estamos Botamos o que tem que botar aqui ó Que dá para começar E Estou tão branco no mundo Parece um Um aima Aí Um bocado de coisa Essa aqui é as coisas que nós vamos Eu vou Eu vou chegar hoje no Palmeira Christian vai amanhã Com certeza Se Deus quiser Eu já deixo as coisas no lugar Para amanhã nós meter freio Se não der para deixar tudo Eu faço Mas sempre tem gente na rua É Me ajuda Tem um bocado de gente lá A colega E a gente puxa e bota lá dentro da oficina Essa aqui é das coisas que nós vamos levar E o fio Eu vou virar para vocês Para mostrar onde é que está Fio coloquei aqui em cima do banco Por todo canto Porque pode ser que chova Choveu de ontem para cá De ontem da tarde Vem parar agora Agora há pouco Aí eu coloquei os fios aqui dentro Tem umas pecinhas aqui Sim tem outra coisa aqui Que é É outra parte Que é muito importante Tira aqui Christian Para nós mostrarmos isso Nossos inscritos Que é que nós A gente trabalha Mas trabalha Trabalha com muita coisa Mas o que Uma das partes Importantes também Do trabalho É São várias etapas Mas Fio E essa E essa parte aqui São as mais importantes Fio e esse aqui Olha Será que vocês estão vendo Está muito claro Está não Está bom Fio e esse aqui Que chama coletor Aqui a gente trabalha Com muito tipo de coletor Aqui só tem dois tipos Que são Caiu Uma peça dessa aqui Para nós É essencial na nossa profissão Isso aqui é o coletor Para fazer induzido Aí aqui tem Para a serra mármore E para a lixadeira Só tem isso aqui A gente trabalha com Inúmeros tipos de coletores Mas por enquanto Só tem esse Porque comprei agora há pouco É E dá para chegar mais também Se Deus quiser Foi o Christian Fez um pedido E daqui para amanhã Está chegando em Palmeiras É isso aí Então é isso aí Só que para mostrar para vocês Que a gente Que a gente trabalha É o fio Coletor E muitas coisas mais Mas aqui Sem isso aqui Para nós A oficina não gira É verdade Sem isso aqui E sem isso aqui Então é isso aí Então é isso aí galera Eu vou para o Palmeiras agora Dar uma viajada Dar uma viajada agora Vamos Amanhã Vocês Eu vou mostrar para vocês Eu vou mostrar para vocês também Que lá está sem pintar ainda Porque a chuva não deixou Muita chuva Esses dias aí Atrapalhou o cronograma É Como é que a gente vai pintar Na frente de uma casa Foi chovendo Mas amanhã se tiver de sol Se Deus quiser A gente vai pintar É isso aí Vamos fazer E agora eu vou dizer Amanhã à noite Vocês se preparem Que vai ter a inauguração Da nossa oficina Com uma live rochedo Para nós Para a gente conversar Dia 29 do 8 Isso aí Esse vídeo vai sair Hoje domingo Dia 28 É 28 hoje É Amanhã dia 29 Tem live Segunda-feira Dia 29 Vai ter live A partir das 7 horas da noite A inauguração da oficina A ré Inauguração Inauguração Da oficina Conto com vocês Com todos vocês Para a gente bater aquele papo E conversar Conversar madeira Tudo Fazer Responder Perguntas E dar aquela risada Beleza Até amanhã Se Deus quiser Beleza Aê minha galerinha Eu cheguei aqui Em Palmeiras Eu deixei para vir A noitinha Eu vou tirar essas coisas Botar ali dentro Para ver como é que fica Estou sozinho Vou tirando devagarzinho E vou mostrando a vocês Depois como é que vai ficar Montado ali Não vou montar tudo não Só vou tirar do carro Desmontar Vou estar mais ou menos no lugar E amanhã quando que a gente chegar Aqui A gente conversa mais um pouco Beleza Vou desmontar aqui Descarregar E vou botar ali dentro Da oficina Que a gente mostra Amanhã Não Mostro hoje Termino o vídeo hoje Mas amanhã na live A gente mostra como é que vai ficar A nossa oficina Valeu Até daqui a pouquinho Quando eu tirar essas peças Vou tirar devagarzinho Que sou sozinho É pesado E hoje a noite E hoje a noite parece que a rua Está deserta Mas eu vou tirar E mostro daqui a pouco A vocês Valeu Alô minha galera Eu botei as coisas Para dentro agora Quero dizer a vocês Que aqui Não foi pintado ainda Mas amanhã Se o dia Não for de chuva Eu vou pintar essa frente Com fé em Deus Já está lixado Como vocês podem ver E eu vou pintar Amanhã Com fé em Deus Vou mostrar para vocês Como está lá dentro Depois que eu coloquei Eu não arrumei nada Fui só colocar no lugar Mais ou menos Amanhã Quando o Cristo chegar Ele vai Ele vai resolver O que vai fazer Como vai ficar Beleza Mas eu vou mostrar Para vocês aqui Como ficou Agora Como é que está As peças aqui no lugar Valeu Começado aqui Meus amigos Aí ó Aqui vai ser E vamos entrar Vamos entrar Eu botei aquele banco aqui Para o pessoal sentar Botei os balcões aqui Dividindo Para nós entrarmos Viu Aqui está a prateleira Para botar as peças Entrar aqui Aqui eu botei Essa prateleira Essa prateleira Para colocar os fios Para ficar um negócio Mais organizado Os fios e os carretel Estão tudo vazio Mas se Deus quiser Com o tempo A gente vai se organizando Vamos Botei a prensa A prensa Aqui Para nós fazer O nosso serviço E aqui eu botei A bancada Não liguei essa luz Ainda Vou ligar amanhã Aqui vai estar A bancada Para nós trabalharmos Beleza Então ficou assim A oficina Aqui daqui para lá Viu Como ficou Amanhã A gente é melhor E vamos fazer Se Deus quiser Vamos fazer a live Aqui dentro Conversando com vocês Ter um papo Com a nossa galera E que eu agradeço De coração Por nunca ter desistido Da gente Valeu Vou encerrar o vídeo Por aqui É isso aí galerinha O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado De volta Para a minha terra Onde aqui Essa terra Onde eu sempre Ganhei o meu pão Estou voltando Para continuar A ganhar o meu pão E o pão Do meu filho também Beleza Vou continuar Vou ficar daqui Para o sítio Não vou desprezar o sítio Vou ficar mais Dividir a semana Para aqui E lá Espero que vocês Me acompanhem Sempre Tanto aqui Em Palmeira Como na Rainha E obrigado Por tudo Obrigado meu Deus Por estar aqui Amo de paixão Essa cidade também E obrigado A todos vocês Meio cansado Por isso estou falando assim Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um abraço Armão aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo